E ainda falando sobre vendas, a notícia agora não é muito boa para o comércio. A atividade no país em 2014 teve o pior resultado em 11 anos. A lista de problemas econômicos do ano passado influenciou o consumidor na hora da compra. E para este ano, tanto os indicadores quanto os empresários não estão nada otimistas. As compras de fim de ano foram suficientes para animar o mercado. O índice de confiança do empresário medido pela Federação do Comércio de Goiás em dezembro caiu. Passou de 111,9 para 111,6. Aumento de taxas de juros. Nós temos a elevação da carga tributária, a IPI voltou a ser agora também tributada. Tudo isto leva a um recuo, leva a uma preocupação com o futuro. E a confiança dos empresários em geral, não é só do comércio. E também do consumidor passa a representar um nível baixo de confiança. A pesquisa da Serasa Experian também mostrou que 2014 não foi um bom ano para o comércio. A taxa de crescimento anual foi a pior desde 2004. E o endividamento dos consumidores aumentou. Segundo dados da FEComércio, 62% das famílias goianienses estão endividadas. 29% delas já estão com as contas em atraso. E mais de 8% já informaram que não vão conseguir quitar os seus débitos. O cartão de crédito tem sido o vilão e o artista da história. Porque o cliente naquela ânsia de presente no Natal, ele não mede as consequências. E a expectativa para 2015 não é nada animadora. Acreditamos que um 2015 será um ano de baixo desempenho da economia. E os ministros da área econômica já disseram isso. Não vai passar o PIB de 1%. E nós temos que ajustar as nossas contas públicas. O fato é que o empresário vai ter que rebolar para melhorar o faturamento. Esquecer da palavra crise, procurar ser mais criativo, procurar apresentar novos produtos, planejar melhor e partir para a briga.